Jornal da Onda. Jornal da Onda, região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta e um minutos. Hoje é quarta-feira, quatorze de novembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia pra você que acompanha a partir de agora o Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. Vamos agora aos destaques desta edição. A B Nascentes da Gerais realiza operação especial no feriado da Proclamação da República. E Polícia Rodoviária de Piuí fala ao Jornal da Onda sobre operação feriado quinze de novembro. Troca de comandos da Câmara Municipal de Piuí já tem como certo Antônio Astésio como presidente. Polícia Militar flagra Rinha de Galo em Itaú de Minas e qualifica vinte e sete suspeitos. Juíza nega a Lula novo depoimento no caso do terreno do instituto. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do Jornalismo da Onda Oeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas trinta e dois minutos, a Polícia Rodoviária de Piuí inicia a partir de hoje, agora pela manhã, operação especial de feriado da Proclamação da República. E quem traz mais detalhes desta operação é a repórter Roseli Amorim, direto da sede da Polícia Rodoviária de Piuí. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Oeste. Edgar, eu estou aqui na rodovia MG zero cinquenta, no posto da Polícia Militar Rodoviária de Piuí. Vou falar agora com o Sargento Júlio, responsável aqui pelo policiamento da rodovia MG zero cinquenta e também da MG três quatro um. E vou falar com ele sobre a operação feriado da Proclamação da República. Começou hoje e termina à meia-noite do domingo dezoito. Bom dia, Sargento Júlio. A concessionária B Nascente das Gerais, ela prevê a circulação de aproximadamente duzentos e dez mil veículos no período de cinco dias da MG zero cinquenta. Como que irá funcionar essa operação, Sargento Júlio? Bom dia, Roseli. Bom dia, os ouvintes da Onda Oeste FM. Roseli, esse feriado da Proclamação da República, para nós as operações inicia hoje, na quarta-feira, com o termo no domingo, né? A meia-noite, como você disse, e elas vão ser em toda a extensão da MG zero cinquenta, da três quatro um, que liga São Roque de Minas, e a da oito dois quatro, que vai até Doresópolis. E essas operações, nós vamos realizar elas com reforço, né? Devido a esse fluxo de veículos, que você disse, que a Nascente nos passou a previsão de duzentos e dez mil veículos para esses cinco dias, né? E com o uso dos equipamentos que nós temos aí, que é conhecido como etilômetro, principalmente. Sargento, qual que será o foco dessa operação? Um dos principais objetivos nossos é a prevenção a acidentes. E para essa prevenção, nós iremos fazer as fiscalizações dos veículos, né? Principalmente aí, os ultrapassados em locais proibidos, indevidos. Ao uso de bebida alcoólica, né? Nós vamos estar realizando as operações do exclusivo do aparelho etilômetro, tentando coibir ao máximo a condição de veículos por condutores que tenham feito o uso do bebida alcoólica. E a questão também do excesso de velocidade. Sim, com certeza irá ter um aumento no fluxo de veículos nas estradas. E também o respeito à sinalização e os limites de velocidade permite que o condutor tenha um espaço de frenagem suficiente, né? Em relação ao veículo da frente, em caso de um incidente, não é mesmo? Isso mesmo. Devido a esse aumento no fluxo de veículos, a gente pede ao condutor que ele tenha um pouco de paciência. Paciência no sentido assim, como o fluxo vai estar intenso, dá esse espaço de um veículo para o outro, não andar muito pertinho, muito colado. Ter a tranquilidade para só ultrapassar em locais que tenham não só permitido, mas que tenham uma boa visão da pista contrária também, né? Então, assim, redobrar a tensão devido a esse fluxo intenso dos veículos. Sim, então está previsto chuva para amanhã à tarde. O que o senhor tem a dizer para, principalmente, esse período que está previsto chuvas, pancadas de chuvas a qualquer momento? Quando a gente tem essa questão de chuva, a gente tem uma preocupação um pouco maior, Roseli. Primeiro, porque com esse aumento de fluxos de veículos, aí falta essa paciência aos condutores, que não quer ficar atrás do outro veículo em determinado espaço de tempo, aí tem um excesso de velocidade e com a pista molhada, às vezes, essa velocidade não fica excessiva, mas ela fica inadequada para o momento e para o local da pista, onde vem a ocorrer vários acidentes. Nós temos um índice de acidentes em período de chuva muito acima do normal nosso. Então, a gente pede cautela ao condutor, tranquilidade na velocidade, né? Não que seja a velocidade em excesso. Ah, mas eu não estava correndo. Mas, às vezes, ela não era adequada para aquele momento ali, devido à pista molhada. Essa postura evita acidentes e eu gostaria que, além de paciência, gostaria que o senhor desse. Então, dicas para as pessoas que vão viajar nesse feriado, Sargento Júlio. As dicas, Roseli, são a primeira aí, olhar a documentação do veículo, para não ter o dissabor de alguma fiscalização você separado e que tenha a questão aí da documentação irregular, né? Que pode atrapalhar a sua viagem. Olhar a manutenção do veículo, principalmente pneus, né? Olhar se os pneus estão em condições, principalmente do trânsito aí no período de chuva, né? Se eles ainda não estão, como a gente fala, carecas, né? Estão emborrachados. Olhar o sistema de iluminação, se está tudo correto, né? E depois vem a condução, né? A condução defensiva aí, com tranquilidade, com paciência, cuidado aí nas ultrapassagens, na velocidade, né? Para a gente ter um feriado aí com trânsito bem tranquilo. A gente espera que seja como o anterior, que foi bastante tranquilo. Isso mesmo, a gente, o trabalho nosso aí, a ajuda, né? Dos condutores, tem refletido aí nos números, né? Nos últimos dois feriados aí, tivemos resultados bem positivos, né? E a gente espera que este também seja assim. Se alinhando também, Roseli, que nós estamos numa região turística, né? Com grande movimento, essa procura aqui pelas belezas naturais aqui de Capitólio, né? São Roque de Minas, o que que a gente vai deixar aí uma dica, um pedido aí para o turista e também para os condutores de nossa região para que nos ajudem. Nós temos um grande problema, principalmente na MG 050, referente ali ao turbo e aos quênios. Principalmente a questão de estacionamento. A gente sabe que lá não está comportando a quantidade de turistas, né? De a procura lá. O que que a gente tem pedido? Para o turista ter a paciência de parar o seu veículo em local que não seja proibido, né? No acostamento, mesmo que seja um pouco mais longe desse ponto turístico que ele vai visitar e que ele tenha que andar. Primeiro, para reverter em segurança ao trânsito, né? Tanto para ele como para os outros usuários da via. E segundo, também para evitar que na fiscalização ele venha a ser notificado, né? Podendo até, inclusive, ter seu veículo removido em caso de estacionamento irregular. Então fica esse pedido para o turista e também para os condutores de nossa região que trabalham ali naqueles espaços ali, para nos ajudar a orientar ao pessoal que esteja lá procurando. Muito obrigado, Sargento Zúlio. Um bom trabalho. Muito obrigado, Zúlio. E a gente agradece mais uma vez a Onda Oeste aí pelo espaço cedido. Muito obrigado. Direto aqui da MG 050 do Posto Policial, Roseli para o Jornal da Onda. Oito horas e quarenta minutos. Roseli Amorim falando ao vivo diretamente da sede da Polícia Rodoviária aqui de Piuí. A BNASCENTES da Gerais, concessionária que administra a rodovia MG 050, também se prepara para este feriado prolongado. De acordo com a sessionária, as obras que possam causar interferência no tráfego serão suspensas durante o feriado, exceto as obras do quilômetro 326 e 352 da MG 050, que acontecem sobre a Operação Pare Siga 24 horas por dia, em virtude das obras de reforço estrutural das pontes sobre o Rio Grande, em São João Batista do Glória, e Rio Bocaina, em Passos. Em caso de qualquer incidente, o centro de controle operacional poderá ser acionado vinte e quatro horas pelo telefone zero oitocentos, dois oito dois, zero cinco, zero cinco, opção dois. Oito horas e quarenta e um minutos, vamos falar sobre a Câmara Municipal de Piuí. No dia dez de dezembro está prevista a eleição para a nova mesa diretora da Câmara de Piuí, para o bienio dois mil e dezenove, dois mil e vinte. Segundo o Jornal da Onda Purou, há um consenso entre vereadores em torno do nome do vereador Astésio, para ser o novo presidente do Legislativo Piuíense. O Jornal da Onda ouviu o vereador Astésio sobre sua virtual presidência. O vereador disse que, assumindo a presidência do Legislativo, as portas da Câmara estarão ainda mais abertas para a população. Olha, Rosali, teve um acordo com os vereadores, né? Nós estamos pretendendo a eleição e está tendo o apoio dos nobres colegas, entendeu? Então, eu acho que não vai ter nenhum problema na eleição, não. Nós estamos formando aí um grupo, né, para a mesa diretora, que vai ser o Astésio como presidente, o Segundinho como vice, a Chir de secretária e o Magno, segundo secretário, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente já fez tem um tempo e eu acho que vai ser confirmado dia 10 de dezembro, na última reunião. Administrar bem os recursos, né, que é do povo, né? E manter a porta aberta, ainda mais aberta para a população para esclarecer alguma dúvida que tiver, alguma reivindicação que tiver, entendeu? O vereador José Segundo de Faria é cotado para ser o vice-presidente. Ele também falou ao Jornal da Onda sobre sua experiência em diversos cargos exercidos na mesa diretora, durante seus mandatos e espera fazer uma boa gestão. Aceitando o convite do vereador Astésio, né, no qual é candidato a presidente, convidou para ser vice-presidente junto com ele, né, fazer parte da mesa do BN 2019-2020, né, conhecendo a pessoa que ele é, uma pessoa sincera, humana e dedicada no serviço do Legislativo, né, aceitei estar aí compondo com ele essa mesa diretora. É, Roseli, já tive a oportunidade de fazer parte, né, da mesa de todos os cargos, né, vice-presidente e até mesmo vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-secretário, né, então, assim, para mim é sempre bom estar aí fazendo parte, né, novamente da mesa, né, nesse cargo agora de vice-presidente. É uma experiência, assim, não nova, mas em outros tempos, né, mudaram algumas coisas, mas, é, vamos estar aí, né, dedicado, juntamente com o Astésio, com a vereadora Shirley, que é candidato a primeira secretária e com o Magmo, que é candidato a segundo-secretário. Vê se a gente faz uma gestão bacana aí nesses dois últimos anos, né, de mandato. Para assumir a primeira secretaria na chapa de Astésio, aparece o nome da vereadora Shirley Faria. Ao Jornal da Onda, ela ressaltou que, assumindo o cargo, a responsabilidade aumentará. E ela afirmou ainda que vai continuar com o seu trabalho de fiscalização dos trabalhos do município. Bom, primeiramente, nessa perspectiva, vamos dizer, né, que estamos em comum acordo, todos os vereadores, com essa chapa, assim dizendo. Bom, o que eu posso dizer é que, assim, se realizando, o meu trabalho continuará sendo o mesmo, representando a população pela qual eu me candidatei e fui eleita. Logicamente, ela vai aumentar um pouco a responsabilidade, em detrimento da função, sendo o primeiro secretário. Mas, o trabalho continuará o mesmo, fiscalizando da mesma forma como sempre. O vereador Magno Manoel Marques, o Guininho, foi convidado a compor a mesa diretora como segundo secretário. Ele disse ter sido uma satisfação receber o convite para ocupar este cargo. Então, Azeli, pra mim é um prazer estar podendo fazer parte da mesa diretora, né, da Câmara. Pra mim, pra mim é uma satisfação muito grande. Estava fazendo parte da chapa que o Astese é o presidente, até porque, assim, tem uma história atrás disso, porque quando o meu pai veio a falecer, meu pai era um combinado do Astese com o meu pai, que meu pai era o presidente da Câmara e depois seria o Astese, né. Mas, aí, meu pai veio a falecer, pra mim vai estar sendo um prazer estar votando no Astese agora como presidente, cumprindo mais um trato que o meu pai fez aqui, né, quando ele estava vivo com a gente. E é isso, pra mim o Astese me chamou pra fazer parte da mesa, pra mim vai ser um prazer, como se diz. Pra mim, aprender mais, né, a saber mais a legislar, né, pra poder aprender a falar mais um pouquinho, melhor com o povo, né. É gratificante, né, pra gente fazer parte dessa mesa aí, estão as ordens aí, que o povo precisar, vai ser um prazer estar atendendo eles aqui. Procurados, os vereadores José Wellington, José Seabra, Júnior Boy e Gleison Araújo não quiseram se manifestar sobre a eleição e nem sobre a formação dessa nova chapa. O vereador e atual presidente, Fernando Gomes, não estava presente na última sessão em que nós fizemos esta reportagem. Oito horas, quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vinte e três pessoas dos municípios de São Sebastião do Paraíso, Ibiraci, Passos, inclusive de Piuí, Itaú de Minas e Pratápolis e outros quatro do estado de São Paulo, da cidade de Itirapuã, Patrocínio Paulista e Batatais, foram presas suspeitas de envolvimento com rinha de galos. A Polícia Militar Ambiental e militares do grupamento da cidade de Itaú de Minas já monitoravam a ação do grupo. Uma denúncia anônima levou os policiais a um sítio na região rural de Itaú de Minas nesse último domingo. Segundo a Polícia Militar, pelo menos setenta e um galos índios eram utilizados na prática delituosa. No local foram encontradas duas arenas onde os galos eram instigados a brigarem, além de uma balança para verificar os pesos dos animais. Com o grupo foram localizados medicamentos, seringas, bicos de ferro, esporas de plásticos com ponta, tesouras e agulhas. Vários galos apresentavam sinais de ferimentos e não foram apreendidos por falta de local adequado. Contudo, os proprietários das aves foram nomeados fiéis depositários até decisão da justiça. Os suspeitos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. Eles poderão responder na justiça pelo crime previsto no artigo trinta e dois da Lei Federal nove mil seiscentos e cinco de noventa e oito, que trata de maus tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de reclusão, além de multa. Oito horas quarenta e oito minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e oito, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e trinta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e trinta. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e dezessete e vinte e quatro. A rouba do bai gordo é cotada em Araxá, cento e quarenta reais. As informações são do site AgroLink. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Vírgula três. Essa onda pega. Oito horas e quarenta e nove minutos, participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo. Você pode filmar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Se preferir, mande seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. Não se esqueça, diga seu nome completo e de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp, trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta minutos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, apresente dentro de um prazo de setenta e duas horas, esclarecimentos e documentos complementares para sanear problemas na prestação de contas de sua campanha, identificados pela área técnica do tribunal. Um relatório da assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Superior Eleitoral, apontou uma série de irregularidades e indícios de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas da campanha de Bolsonaro. Como são detalhes técnicos, iremos apresentar ao TSE a resposta de cada apontamento. Não há nada que nos preocupe, disse a advogada eleitoral Karina Kufa, que atua para a campanha de Bolsonaro. Agora são oito horas e cinquenta e um minutos e o ex-presidente Lula presta depoimento em Curitiba nesta quarta-feira. Acompanhe a reportagem com Mariana Freitas. O ex-presidente Lula presta depoimento nesta quarta-feira em Curitiba sobre o processo do sítio em Atibaia. Será a primeira vez que ele deixa a carceragem da Polícia Federal, onde está preso desde abril. O Partido dos Trabalhadores e Apoiadores de Lula organizam manifestações em frente ao prédio da PF e nas proximidades da Justiça Federal. São esperadas cerca de mil pessoas. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, e o líder do partido na Câmara, deputado Paulo Pimenta, devem estar na capital paranaense para o ato. O depoimento está marcado para as duas horas da tarde desta quarta-feira. Agência Rádio Web com informações de Curitiba, Mariana de Freitas. Oito horas e cinquenta e dois minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, quatorze de novembro, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de sete milímetros. A temperatura varia entre dezoito e trinta e dois graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois a noventa e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e cinquenta e três minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro e na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E a gente volta na sexta-feira, a partir das oito e meia, às oito e meia da manhã, com mais uma edição do Jornal da Onda. Que todos vocês tenham um excelente feriado. Amanhã é feriado? Amanhã é feriado. Proclamação da República. A todos vocês um excelente feriado. Curtam bastante com os amigos, com a família. Cuidado, né? Quem vai pegar o trânsito aí, rodovia, Obedeça aí a sinalização, as orientações que trouxemos aqui da polícia de Piuí. Então, é muito importante ter essa consciência no trânsito, para que a gente possa divertir sempre e curtir sempre com a família e com os amigos. Um bom dia pra você, Jonathan. Bom dia pra todos. Bom dia a todos. E até sexta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal.